Eu vou trazer informações sobre esta cena que, infelizmente, nós temos que trazer aqui no Tribuna da Massa pela revolta que está gerando na vizinhança. Eles não aguentam mais, os moradores da área, não aguentam mais os adolescentes invadindo a escola. Não é porque estão com saudades das aulas, não. É para praticar sexo no pátio, no ginásio. Isso está causando a maior revolta entre os vizinhos. Quem vai trazer essas informações ao vivo para a gente é a Simone Giacometti. Boa tarde para você, Simone. De onde você está falando nesse momento? Falando, Lucas, da Cidade Industrial, da Escola Municipal Dário Perciano de Castro Veloso, que, olha só, tem um buraco aqui na tela por onde estes adolescentes passam. Tem até o ferro que está retorcido aqui. Eles passam, entram dentro da escola, vão ali para a quadra e aí acabam indo brincar. Mas essa brincadeira já é uma brincadeira de adulto ali dentro do parquinho. E essas imagens foram flagradas por um morador do condomínio que fica nos fundos. Esse morador acabou postando o vídeo em um grupo de WhatsApp interno dos moradores e ele vazou. Mas é uma situação que realmente já tem se repetido aqui. Os moradores da região confirmaram que não foi um fato isolado, que a escola é invadida com frequência por esses adolescentes. Não seriam estudantes aqui, porque é uma escola municipal que vai até o sexto ano. Então, não seriam estudantes. Seriam jovens do bairro que entram ou por esse buraco aqui ou eles pulam o muro. Segundo os moradores, eles pulam o muro com a bicicleta. Um puxa a bicicleta para o outro, entram ali na quadra para jogar bola e fazer esse tipo de brincadeira aí que os moradores não estão gostando. Então, foi feito esse flagrante com um dos moradores ali com a câmera escondida de dentro do condomínio que tem o muro aqui direto para esse parquinho na parte interna. E os vizinhos já cansaram de chamar a polícia militar, cansaram de chamar a guarda municipal para retirar esses jovens daqui, mas dificilmente a polícia vem, segundo eles. É piazão, piazão, 18 anos mais, entra tudo, menina e tudo. Isso aí é direto. Chega na tarde, quando não tem aula aí, é aquela fila pulando o muro ali. Não são os estudantes do colégio? Não, não, é essa piazada daí, que vem da rua. Não é criança de colégio, não. É piazão, 17, 18 anos até mais, vem direto. Aí tem fim de semana que invadem tudo. Aí, entanto, pulam pelo muro, podem ver que aquela grade embaixo ali é puxada e entornatada ali deles passarem por ali, aí eu fico bobo que entra, menina, mocinha, entra tudo junto aí, depois lá dentro, sei lá o que que acontece lá. Não chega a ser escondido, eles pulam o muro, né? Pulam o muro, pulam pela grade lá. Eu acho que falta organização nisso aí, do próprio prefeitura, na minha opinião, que teria que ter um projeto como tinha antigamente. Teria que ter, na minha opinião, que eu não entendo nada, teria que ter um projeto que abrisse o portão para as crianças da comunidade usar. Isso aí é um bem público. Pois é, a escola fica fechada durante as férias, e aí os jovens que querem fazer esse tipo de situação acabam pulando o muro e vão lá para dentro no parquinho, nas quadras ou no ginásio. E este é o muro que eles pulam, olha só. Não é um muro realmente muito alto, tem uma lixeira do lado de lá que facilita a passagem deles. Então eles entram com as bicicletas, entram com a bola, e ali dentro fazem o que bem entendem. Aqui tem um pedaço do muro que está estragado, e como a gente já mostrou, lá daquele outro lado tem um buraco, que eu acho que já foi aberto e fechado tantas vezes, que os diretores aqui da escola acabaram deixando desse jeito mesmo. Hoje, por coincidência, depois da divulgação dessas imagens pela imprensa, uma equipe de limpeza estava aqui no local. Então a prefeitura informou que o conselho tutelar já foi acionado, a guarda municipal também já foi chamada para reforçar a segurança aqui no local, e denúncias sobre esse tipo de ato podem ser feitas através do telefone 156, Lucas.